Gravar vídeos com câmera ou celular? Aqui eu vou te mostrar quais são as vantagens e desvantagens de gravar com cada um deles. E eu vou detalhar aqui pra você o jeito certo de como editar o vídeo de cada um desses dispositivos. E aí, tudo beleza? Lucas aqui e clica no link aqui embaixo pra você instalar o Filmora aí no seu computador e dessa forma você vai conseguir aplicar tudo que eu vou te mostrar aqui. Gravar vídeo com o celular. Essa aqui é a opção que já tá pronta pra uso e a grande vantagem é que não existe barreira de entrada pra quem tá começando. Porque hoje em dia praticamente todo mundo já tem o seu próprio celular. E o processo de gravação com o celular é o mais rápido e intuitivo que existe. Porque independente qual modelo de celular você tenha, é só você abrir o aplicativo nativo de câmera e selecionar o modo de vídeo e simplesmente começar a gravação. E pra facilitar ainda mais, praticamente todos os celulares já gravam na resolução de Full HD. E com certeza você também não pode deixar de fazer uma boa produção enquanto estiver gravando o seu vídeo com o celular. Então vale a pena você caprichar na iluminação e usar painéis de LED ou lâmpadas. E é muito importante também você fazer uma boa captação de áudio. De preferência conectando um microfone usando um adaptador diretamente no seu celular e colocar ali o microfone bem próximo à sua boca pra você conseguir fazer uma boa captação de áudio. E caso você queira fazer uma edição mais elaborada dentro do seu celular, você pode fazer o download do aplicativo Filmora, tanto usando a Google Play pro seu Android ou na App Store dentro do seu iPhone. E se você estiver começando literalmente hoje e vai criar os seus primeiros vídeos usando o celular, isso vai abrir muito espaço e possibilidade pra você investir nos primeiros equipamentos mais importantes pra criar vídeo. Como por exemplo, a iluminação e a captação de áudio. Então dessa forma você vai conseguir investir menos pra elevar o nível dos seus vídeos. E a maior vantagem de usar o celular é a velocidade de gravação e distribuição. Principalmente caso você queira produzir vídeos curtos pras redes sociais, como por exemplo o Instagram, TikTok e YouTube Shorts, porque você literalmente consegue gravar e editar em apenas um dispositivo, que é o próprio celular. Agora uma desvantagem de gravar usando o celular é que você vai ter bem menos controle durante a gravação. Então, por mais que existam aplicativos avançados que vão elevar o nível de qualidade, mesmo assim você não vai ter o mesmo nível de controle que você encontra em uma câmera profissional. Pra fazer aquele ajuste fino nos controles de ISO, obturador, fazer um bom foco, ajustar a temperatura de cor e muitas outras coisas que você só consegue fazer usando uma câmera. E exatamente pelo fato do celular já ter um sensor reduzido, todos os fabricantes adicionam um super processamento de imagem pra compensar. E isso acaba gerando imagens com um excesso de nitidez, sharpness, com um aspecto bem menos natural. Que é o oposto do que a gente encontra nas câmeras profissionais. E se esse vídeo aqui estiver sendo útil, clica aqui embaixo pra curtir e se inscrever no canal do Filmora. E também segue lá no Instagram pra várias dicas muito rápidas. E lá no TikTok também, pra você continuar aprendendo a criar vídeos incríveis usando o Filmora. E agora se você for usar uma câmera pra gravar os seus vídeos, o processo de gravação pode não ser tão rápido assim, nem tão intuitivo. Porém você vai conseguir captar imagens e um áudio com uma qualidade muito superior do que a do celular. Exatamente pelo fato delas terem sensores maiores e lentes com muito mais qualidade. E outra vantagem que a câmera tem é que você tem a possibilidade de refinar todos os aspectos da gravação do seu vídeo. Então por exemplo, controlar o ISO, o obturador, fazer um bom foco, ajustar a temperatura de cor da sua imagem e fazer controles avançados de áudio. Tudo isso são os pontos-chave que mais diferenciam as câmeras dos celulares. E agora a principal desvantagem de se ter uma câmera é que você vai ter menos velocidade pra fazer a gravação e a distribuição dos seus vídeos. E nesse aspecto a câmera perde de longe pro celular, que é muito mais rápido pra você gravar vídeos e postar diretamente nas redes sociais. Outra desvantagem da câmera é que você necessita de um computador pra fazer a edição de vídeo. Porque os vídeos gravados com a câmera são muito mais pesados e vão necessitar de um armazenamento de dados muito maior. E vamos lá, caso você queira fazer a edição dos vídeos que você gravou no seu celular, como todos os arquivos de vídeo já foram gravados diretamente dentro do celular, basta você simplesmente abrir o aplicativo de edição Filmora e importar esses arquivos desejados. E ali dentro você vai ter vários recursos muito rápidos e muito fáceis pra você cortar os seus vídeos, adicionar imagens, adicionar textos, músicas, animações, enfim, tudo que você quiser. E agora pra editar os vídeos gravados com o seu celular dentro do seu computador, basta você transferir esses arquivos conectando um cabo entre o seu dispositivo e o computador. Em seguida você pode abrir a aba de mídia dentro do programa Filmora e importar todos os arquivos que você gravou dentro do seu celular. E aqui os recursos mais úteis pra você editar os vídeos que vieram do seu celular são as ferramentas de inteligência artificial, como por exemplo a detecção de silêncios que vai ajudar você a editar os seus vídeos de maneira automática e vai remover todos os momentos de silêncio do seu vídeo. E você também pode usar uma ferramenta muito útil de fala para texto que vai te ajudar a criar legendas automáticas com muita velocidade e é uma edição muito prática pra você criar vídeos especialmente pras redes sociais. E se você quiser aprender a melhorar a edição dos seus vídeos dentro do seu celular, clica aqui nesse outro vídeo aqui que eu fiz pro canal do Filmora ensinando como gravar e editar uma videoaula completa usando apenas o celular. Agora pra você editar os arquivos da sua câmera diretamente no computador, basta você transferir os arquivos gravados usando um adaptador leitor de cartão SD pra USB. E aí em seguida é só você abrir a aba mídia do Filmora, importar esses arquivos e os recursos mais úteis são as ferramentas de finalização de imagem e som. Como por exemplo você pode usar a aba de controle de cor que vai permitir você refinar as imagens de alto nível que você capturou com a sua câmera e deixá-las mais profissionais ainda. Usando ali os controles avançados de exposição, temperatura de cor e até mesmo a roda de cores e fazer aplicação de LUTs personalizadas. E outra ferramenta muito útil também vai ser o equalizador gráfico que vai te ajudar a refinar, corrigir e melhorar a captação do áudio que veio diretamente da sua câmera. Agora se você quiser editar dentro do celular os vídeos que você gravou com a sua câmera, basta você transferir os arquivos da sua câmera usando um adaptador de SD pra USB-C e conectar ele no seu celular e coloca ali o cartão SD da sua câmera nesse adaptador. E aí é só você importar esses vídeos dentro do aplicativo do Filmora e fazer a edição que você quiser lá dentro. E nesse caso aqui eu recomendo demais que você edite vídeos com a resolução de no máximo 1080p porque não vai exigir tanto processamento assim do seu celular e você não vai ficar sujeito a travamentos. E agora eu quero saber o que você aí prefere pra gravar e editar vídeos. O celular? Uma câmera? Qual dispositivo você usa pra fazer o quê? Comenta aqui embaixo e compartilha aqui com a comunidade do Filmora quais métodos você usa pra gravar e editar os seus vídeos. E eu particularmente aqui, no meu dia a dia eu uso uma câmera Panasonic Lumix G95 e consegui gravar esses vídeos aqui pro YouTube com um visual mais estilizado. E eu uso também o celular com bem menos frequência, mas eu também uso pra gravar algum tipo de making off ou até mesmo pra fazer timelapses. E eu também acabo usando o celular quando eu preciso fazer um vídeo ou uma postagem bem rápida pras redes sociais. E cada um desses dispositivos tem as suas vantagens, tanto a câmera quanto o celular. Você não precisa descartar nenhum, nenhum outro. Você pode usar os dois em conjunto e fazer um trabalho cada vez melhor. E clica aqui do meu lado pra você continuar assistindo os vídeos aqui do canal e continuar aprendendo a criar vídeos cada vez melhores usando o Filmora. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.